Oiê! Começando mais um vídeo aqui no canal, vídeo de rotina, agora são 4h54 da tarde, eu acabei de chegar na rua, fui fazer os envios, hoje é segunda-feira, não sei se eu falei, eu não lembro a data, hoje acho que é dia 7 de novembro. Então, gente, tem coisa pra fazer, tem pedido pra fazer, eu ainda não vou conseguir gravar o vídeo só do mini calendário, porque eu ainda tô fechando a questão da arte da cliente pra mostrar pra vocês passo a passo, a não ser que entre algum pedido extra, né, daquele calendário comum mesmo que eu já tenho a arte pronta, né. Mas esse que tem a foto, eu ainda tô em definição com a cliente. E aí, bem, tem coisa pra fazer, né, então eu vou mostrando pra vocês aí no vídeo, tá? Aqui, nesse momento, tô imprimindo mais dessas folhas, né, que vão ser as embalagens. Aqui tá saindo a agenda de um dia por página. Aqui eu imprimi dois miolinhos slim, de agenda de dois dias por página. Ó, gente, eu, às vezes eu fico besta com as coisas que eu faço. Ih, tá faltando uma página aqui, ó. Eita! Será que misturou? Hum, depois eu vou ver isso aqui, eu vou até deixar assim, ó, pra me lembrar. Aqui foi um bloquinho que eu fiz, que eu vou fazer ele também no tamanho slim. Na verdade, eu ia fazer, não sei, né. Poderia cortar e fazer blocado, né. Que eu acho que agilizaria mais a minha vida. Né, fica aí o pensamento. E esse aqui é outro bloco que eu tô fazendo. Ih, acabou a folha aqui. Cadê a folha que tava aqui? Ó, tá aqui. E aí, a gente já começa nesse ritmo. Tá quase acabando, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a qualidade dessa impressora A3. Ó, impressão no modo padrão, gente. Nem parece. Assim, perfeito. Como ela é seis cores, então assim, tudo nela fica maravilhoso. Então assim, essa impressora é meu xodó, gente. Eu não sei o que seria de mim se eu ficasse sem ela. Tô imprimindo aqui esse miolo nela, né, porque como ela tá com tinta paralela, o custo é mais baixo. Simples assim. Ela não é tão rápida, né, igual as outras, mas em compensação na qualidade de impressão, ela dá de 10 a 0 nas outras. Confesso pra vocês que ver as três impressoras trabalhando ao mesmo tempo, me dá muito sentimento de gratidão a Deus, sabe? Porque eu sei que é um privilégio que eu tenho, que muita gente não tem, inclusive já acabou, mas eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de tá fazendo o que eu gosto, né? E ver essas belezinhas aí tudo trabalhando. Fiz esses blocados aqui um pouco mais cedo, mas já tá pronto, porque hoje tá um calorão. Na verdade não tá calorão, calorão não, tá? Um dia de sol, um dia tá até bonito, mas assim, tá longe dos quase 40 graus ou 40 graus que faz aqui no Rio, né? E aí, ó, vou dar os créditos, porque da outra vez eu esqueci, tá? Pra gente destacar aqui o bloquinho, o blocado, né, dessa parte aqui. Ou se você quiser cortar no meio, né, dividir o bloco aqui no meio, foi a Ismy, tá? No canal dela que eu assisti quando da outra vez eu esqueci de dar os créditos. Aí o pessoal comentou, né, deixou nos comentários. Então, tô aqui dando os créditos dessa vez, tá? Foi no canal dela que eu vi. Essa diquinha. Aqui eu tô usando linha de nylon, mas se você tiver uma linha aí, outra... Acho que linha de costura, se você usar sesquinha e os dois fios juntos, deve funcionar também. Então, você só envolve aqui e puxa. Porque aí ele corta, ó, e não faz a rebarba. Bem, assim, bem fácil, gente. Ele fica retinho. Retinho, retinho aqui. Então, muito legal com essa dica. Ou, muito legal essa dica que a Ismy mostrou lá no canal dela. Inclusive, eu tinha um outro pedaço dessa linha aqui, de nylon. Mas eu não sei onde enfiei. Nossa, é uma facilidade isso aqui, gente. Assim. Fica perfeito, perfeito, perfeito aqui. Mas é sempre bom botar uma folha extra aqui, né? Porque se por acaso sujar, você arranca ali e fica limpinho. Mas aqui nem precisou. Então, vai sair esse blocado aqui. De 50 folhas. E esse também é da mesma cliente. Ela pediu esses dois blocados aqui. E vou falar que esses blocos, eles são fáceis de fazer, né? Porque é o tamanho padrão. Porque esse daqui, ele é A5. Então, não tem muito mistério. Aí, eu uso o papelão de base pra fazer ali a blocagem, né? Dar mais firmeza. E o custo, gente. Pra mim, pelo menos que eu imprimi ele até na tinta paralela, o custo é muito baixo. Porque equivale ao miolo, né? De uma agenda. Apesar desse aqui ser mais coloridinho, mas eu uso de tinta paralela ali, o custo de impressão é muito baixo. E aí, você faz na folha de 75 mesmo. Então, assim, o... Ele tem uma margem muito boa de venda. Esses blocados. Esse daqui eu vou destacar só esse daqui da frente, mas... Prontinho. Já tá pronto. Agora eu vou embalar. Vou botar no saquinho, né? Pra proteger. E eu vou fazer agora... É... Capas. Sentei aqui, porque agora eu vou editar o vídeo. Aproveitando que tá um pouquinho mais tranquilo. É porque eu dependo da resposta, né? De algumas clientes aqui pra dar continuidade. Então, enquanto elas não respondem, eu vou fazer aqui a edição do vídeo. Inclusive, eu também tenho que fazer um negócio que a Angela me pediu. Vou fazer aqui na sequência. Aí depois eu faço o atendimento ao cliente. Depois eu volto lá... Volto lá pras capas. E... Acho que eu vou finalizar o dia hoje... Não tão tarde aqui no ateliê, né? Finalizar o dia não, né? Finalizar os trabalhos aqui no ateliê. Então, deixa eu... Agora eu editar o vídeo, né? Porque é demorado. E depois eu volto falando com vocês. Dia seguinte por aqui. Hoje eu cheguei cedinho. Era 7h40, mais ou menos, da manhã. Tô aqui brigando com a minha amiga Angela. Porque, né? Vou fazer um favor pra ela. Na verdade, eu quero ajudá-la. Mas... Ô bichinho difícil pra se ajudar. Ai, gente. Mas, enfim. Ela entende do que eu tô falando. É difícil, sim. Você quer fazer uma coisa, mas ela não deixa. Mas, eu vou cortar aqui umas cartelas de adesivo pra ela. Porque ela não tem a máquina de corte. Né? E aí, a gente vai até aproveitar uma promoção... É... De um app que... Faz envio, né? De... De postagem pros Correios, enfim. Então, a gente tá aqui esquematizando uma coisa. Né? E eu vou poder ajudar ela. A Angela também mora aqui no Rio. E a Angela também tem um canal aqui no YouTube. Que ela posta vídeo de rotina de comendo. Depois eu vou deixar na... É... Nos comentários fixado, tá? No canal dela. Mas, enfim. Eu vim cedo pra ateliê só pra brigar com ela. Mas, agora, voltando ao assunto, né? Aqui do ateliê. Um Edson, né? Que é o seguidor aqui do canal. Ele comentou disso aqui, ó. Que provavelmente você já deve ter reparado. Isso daqui é uma gambiarra. E é um papelão que ele não tá colado certo. É um papelão até grosso. Que veio... Se eu não me engano, veio na caixa da TV daqui de casa. Mas, são dois pedaços grossos de papelão. Só que tá mal colado. Aqui... Por que que é gambiarra? Primeiro, porque é papelão. Segundo, essa prateleira aqui, ela não é pra existir mesmo. Porque esse armário aqui, ele só veio com essas duas... Essas duas partes aqui, que elas saem. Porque tem três possibilidades de você... Na verdade, são quatro. Tem quatro maneiras de você usar isso daqui, entendeu? Tem um pinozinho aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Só que tem quatro lugares pra você encaixar a prateleira. Mas, só vem com duas prateleiras. Então, por isso que eu coloquei essa aqui de gambiarra. Mas, eu tô pensando já um tempão. Tô esperando só sobrar um dinheirinho. Pra pedir lá na marcearia... Marcearia não, né? Marcenaria. Estou falando errado. Pra fazer duas... Duas placas aqui de madeira, assim, né? Ou de MDF mesmo, grosso, assim. Vou tirar a medida e vou mandar fazer. Porque aí vou encaixar uma outra aqui, uma outra aqui. Aí fica certinho, né? Mas isso aqui não vai cair porque eu só boto papel. Só tem papel. E isso daqui que é bem levezinho. É só coisa leve, super leve. Porque senão, não aguenta. Mas tá curvado assim porque tá mal colado. Provavelmente vocês já repararam há muito tempo. Mas, como o Edson comentou... E o Edson tá sempre comentando aqui nos vídeos do canal. Um abraço, viu, Edson? Então, tô aqui comentando com vocês isso, tá? Tchau. 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 Pronto, gente. Já finalizei aqui 4 pedidos. Agora só falta colocar na caixa. E depois que eu botar na caixa, eu vou voltar a cortar umas cartelas de adesivo. E também eu tenho que deixar pronto já, né, esse mimozinho aqui. Porque eu tô montando na medida que os produtos estão saindo. Mas eu tenho já que deixar pronto. Então... Não vou gravar o processo de embalagem na caixa não, porque eu já mostrei, senão fica tudo mais do mesmo, né? Deixa só eu fazer logo, porque é a minha sogra que vai levar pra mim hoje. E aí, eu continuo fazendo outras coisas por aqui. E antes de colocar na caixa, eu lembrei de gravar um rio só, mostrando aqui a embalagem, né? E a quantidade de pedidos. Então, agora, tudo quanto a tipo de ideia, eu tô gravando rios, tô tirando foto, tô postando os stories pra movimentar o Instagram. Então, falta de conteúdo, por enquanto, não vai ter. Ah, inclusive, ó, eu comprei esse vazinho aqui. Isso aqui não era um vazinho, né? Mas, enfim, parece. Eu comprei numa loja aqui de utilidades, foi acho que 4 reais. Se eu não me engano, esse daqui. E aí, essas flores já tinha aqui, né? Já tinha, melhor dizendo. E aí, eu só dei uma amassada aqui, ó, pra encaixar bonitinho aqui. Mas eu comprei florzinha dessa daqui, na cor branca. E também na cor champanhe, pra colocar, né? E fazer um cenário de flores mais neutras, assim. E isso daqui eu também comprei, ó, pra compor cenário. Também utilizo pra botar os clipzinhos aqui dentro. Que isso daqui é uma petisqueira. Eu acho que foi 2,99, se eu não me engano. E aí, tinha descoraçãozinho, tinha umas quadradinhas. Aí, eu peguei essa daqui, bem simples mesmo, ó. E aí, pra compor cenário, fica muito legal. Às vezes, eu uso meu óculos, enfim. Aí, eu montei aqui, ó, rapidinho. Eu tô usando muito esse tapetinho aqui, mas eu quero um da cor. Mais ou menos, um amarelo bem clarinho, cor de creme, é... Algodão cru, que ele não é um branco, ele já é puxado pro creme, assim. Eu quero também um tapetinho daquele ali. Mas, assim, ó. Sempre que eu posso agora, tô gravando rios. Para movimentar o Instagram. Mais cedo, vocês viram que eu fiz dois blocados no tamanho A5. Eu embrulhei. A minha sogra já levou pra mim lá pra postagem. Por envio dos clientes. Só que eu esqueci de mostrar com detalhe. Esse daqui já é outro. Eu acabei de fazer a blocagem. Inclusive, já até secou. Deixa eu tirar ele aqui. Vai fazer um pouquinho de sombra na imagem, porque tá de noite já, tá? Então... Não tem jeito. Ó, esse aqui é tamanho A4. Deixa eu virar assim. Deixa eu levantar aqui só um pouquinho. Pronto. Ó. Aí botei uma folha extra, né? Caso suje. E esse aqui é o planejamento mensal. Foi igual o... Já saiu um desse aqui que eu mostrei pra vocês. O blocado que eu fiz mais cedo era de controle de hábito. Esse daqui é planejamento mensal. Tá? Tamanho A4. Então, esse daqui já tá seco. Vou destacar ele ali, ó. Só que eu não quero... Só se eu enfiar aqui, ó. Vai fazer sombra, tá vendo? Aí fica ruim pra vocês verem. Mas... Tem essas cartelas aqui, ó. Que é da minha amiguinha Ângela. Então, estou socorrendo-a. E aí vou enviar essas cartelas aqui pra ela. Tem... São... Foram 16 folhas. Cabem duas. Então, tem... Ai, o barulho de moto passou. Ninguém merece, né? Então, tem 32 cartelinhas tamanho A6, tá? Que ela pediu. Vou enviar pro Sedex. Então, vai chegar lá rapidinho. Sedex aqui no Rio chega rapidinho, assim. Chega em 24 horas, dependendo do lugar. Então, esses dois aqui... Eu vou embalar já pra seguir caminho aí pros clientes amanhã. Amanhã cedinho, que amanhã é o meu marido que vai fazer, né? Os envios pra mim. E como já está de noite, pra eu conseguir gravar aqui, né? Com a câmera do celular pra vocês, eu tenho que ligar a ring light pra ir mais ficar boa. Senão fica muito granulado. Eu só não tô acostumada porque fica refletindo, né? Aqui no óculos, a ring light. E aí, atrapalha vocês de ver, assim, o meu rosto, né? Então, eu tô me acostumando. Tá? Uma posição assim, ó. Pelo menos aqui não reflete, mas se eu levantar um pouquinho, já aparece. Eu me acostumo com isso, tá? É... Algumas coisas eu vou finalizar amanhã. As agendas. O mini calendário. O mini calendário com foto. Que já é um outro pedido. Eu devo começar amanhã. O cartão fidelidade também, eu acho que eu vou começar amanhã. Então, são coisas que eu vou... Provavelmente eu vou postar na sexta-feira, mas eu vou finalizar ou começar amanhã, tá? E... É isso, então. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu não sei como é que tá sendo esses dias, né? Esses primeiros dias aí de novembro. Pra mim, Deus tem me surpreendido muito, né? Depois eu quero fazer um vídeo pra falar, assim, de uma maneira geral como que foi esse ano. Mas se eu fosse resumir até outubro, de janeiro até outubro, foi um ano mais difícil que eu pensava que fosse. Porque foi muito de altos e baixos. Muito questionamento. Mas é aquilo, né? O nosso dia a dia, não tem como mostrar que... Ainda mais eu, que eu não falo, não mostro a minha vida pessoal, né? Eu não exponho, porque foi uma decisão minha. Então, é muito difícil de vocês saberem a minha realidade do lado pessoal, né? Vocês conhecem a Patrícia aqui do ateliê, né? Então, não foi um ano fácil. Mas eu sou muito grata a Deus por isso. Porque Ele tem sempre estado comigo. Ser grata a Deus quando as coisas vão bem é muito fácil. Mas quando as coisas estão em baixa... Olha, é tanto questionamento, tanta dúvida às vezes que... Se Deus não tivesse misericórdia da gente, não sei o que seria da gente, sinceramente. Mas, é isso. Pensativa, reflexiva, né? Talvez. Mas eu vou parar de ficar falando. Eu vou encerrar esse vídeo. E você já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, só deixar seu like. E dúvidas, sugestões, deixa aqui nos comentários, tá? Que aí depois eu respondo com carinho. Então, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!